A pressão alta é um dos fatores de risco aí pra AVC e infarto. E embora ainda não exista cura, é possível que as pessoas hipertensas tenham uma vida longa e feliz cuidando da alimentação. Dessa forma é muito importante, né? Saber quais são os melhores alimentos aí pras pessoas que sofrem com esta condição. E eu converso agora com a super nutricionista Adriana Tomazini pra gente saber mais a respeito. Adri, bom dia, bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite, Elis. Quais os alimentos, vou perguntar primeiro, que devem ser evitados por uma pessoa que tem hipertensão? Então, todo mundo fala muito sobre o sal, né? O sódio como vilão. Realmente ele aumenta ali um pouco essa pressão. Porque o que é essa pressão, se a gente for falar numa linguagem leiga pras pessoas entenderem? A gente imagina aquela mangueira que a gente lava a calçada e quando a gente liga muita torneira, ela vem com uma pressão mais forte. E às vezes a gente, se você pegar a mangueira ali e apertar ela, às vezes pode até romper essa mangueira. Pode estragar a água e vazar. Então, é isso que acontece com a pressão alta. Quando tem uma pressão muito do sangue, uma pressão muito forte nas artérias, isso pode acontecer de romper se não for cuidado. Então, o sódio é um alimento que pode aumentar um pouco esse nível, essa pressão do sangue, essa força do sangue. Mas as pessoas pensam, às vezes, que aquele salzinho que você põe ali na salada, na comida, e na maioria das vezes é esse sódio que está nos alimentos processados. Porque a maioria dos alimentos processados é utilizado o sódio como conservante. Então, além deles colocarem lá o sal, o tempero, porque é mesmo um alimento doce, é colocado sal. Então, além deles colocarem esse sal, esses temperos como um tempero do alimento, eles ainda colocam o sódio como uma forma de conservante. Então, o ideal é você evitar o uso dos processados. Calcula-se hoje que 30% da população brasileira é acometida pela hipertensão. É bastante, né? É bastante, gente. A cada minuto, a cada dois minutos, morre uma pessoa de hipertensão. Então, você imagina aí o tempo que vai durar a nossa entrevista, quantas pessoas já vão ter morrido por causa da hipertensão. Então, sim. Em relação ao sal, Adri, precisa se cortar completamente. A pessoa que não vai comer alimentos industrializados, processados, que cuida dessa alimentação, ela precisa comer, de repente, um arroz lá totalmente sem sal, ou ela tem que diminuir, fazer uma coisa mais leve, né, de sal? Sim. Ela pode estar substituindo, a gente tem, hoje tem muitas receitinhas daqueles sais temperados, que você usa aquelas ervinhas, você mistura junto com o teu sal ali de cozinha, e não precisa você usar um sal caríssimo, sal Himalaia, rosa. Você pode usar o teu sal normal e fazer essa misturinha de ervas, que você vai estar naturalmente diminuindo. Você precisa também estar acompanhando com o seu médico para ver que grau que está, como é que está a evolução ali da sua doença. De repente, é algo leve, é algo esporádico, é algo que quando você fica mais nervoso, porque a hipertensão tem muito a ver também com o estado emocional. Eu percebo que tem pessoas que sofrem da hipertensão, mas que são pessoas extremamente tranquilas, que são pessoas mais equilibradas, que têm uma vida mais tranquila, e elas muitas vezes levam ali a pressão controlada. Quem já não viu isso, às vezes a pessoa está com uma pressão normal, vai lá medir e aparece que a pressão está alta, que às vezes ela fica nervosa, porque está ali diante da síndrome do jaleco branco, né, que a pessoa chega lá no hospital, chega no posto de saúde, e ela vê aquele enfermeiro, aquela pessoa, com aquele jaleco branco, ela já vai ficando nervosa, e a pressão sobe, porque é normal. Quando você está nervoso, quando você se irrita, quando você passa por um medo, é natural que o sangue seja injetado de forma mais rápida para você tomar uma atitude, para você correr, né, não é para você ficar parado. Então, assim, pressão subir acontece em momentos de estresse. Agora, uma pessoa que já tem esse quadro hipertensivo, ela precisa também controlar essa parte emocional. E os alimentos, a gente sempre fala, assim, o potássio é um mineral muito bom, ele ajuda a tirar esse sódio através da urina, né, ajuda a melhorar essa retenção de líquido, aí tem a banana, né, a banana que a gente, todo mundo, a famosa, né, ajuda até bem a evitar câimbras, as leguminosas, os peixes também são ricos em potássio, né, os folhosos verdes escuros também são ricos. Outra coisa que você tem que evitar para o hipertenso é o açúcar, porque o açúcar, ele é extremamente inflamatório. E hoje sabe-se também que a grande causa de hipertensão é a inflamação. Então, pensa, se uma pessoa, ela já é hipertensa e ela está com sobrepeso, é uma bomba prestes a explodir. E por que que, geralmente, a hipertensão afeta muito órgãos, a cabeça, o coração? Porque são artérias que têm um calibre menor. Então, pensa assim, você já está com uma pressão alta ali de sangue nessas artérias. Onde é uma artéria que tem um calibre maior, ela ainda consegue passar com facilidade. Aí, no cérebro, no coração, é um calibre menor. Então, imagina essa pressão alta, essa pressão sanguínea nesses vasos com calibre tão pequenininho. É muito fácil romper. Ou seja, a pessoa com sobrepeso, então, já tem duas missões. Tem que perder peso já para ajudar na questão da qualidade de vida que ela vai ter, se ela é hipertenso. Sim, um hipertenso, ele tem como tarefa primordial, tarefa de casa, é diminuir o peso. Ele precisa emagrecer. Uma pessoa hipertensa, ela precisa perder peso. E ela precisa também fazer exercícios, buscar algo que acalme ela. Porque também, se ela for uma pessoa extremamente estressada, ela também vai ter prejuízo. Aí, você já pensou, junta ali uma pessoa, ela é obesa, estressada, hipertensa. Então, eu sempre penso assim, né? Você, às vezes, é um pai de família, porque, às vezes, acaba cometendo mais os homens, né? A questão da hipertensão. Você pensa, às vezes, é um pai de família, que está ali meio com sobrepeso. Às vezes, ele deixar de pensar um pouco em si e pensar também na família, nos filhos que estão ali, que querem a presença desse pai, dessa mãe. Querem ter vida longa, né, gente? Resumindo, então. Alimentos a serem evitados. Sal, açúcar industrializados, processados. Alimentos que devemos consumir, então, em maior quantidade. Daí você falou a banana, frutas, leguminosas, o peixe, né? O peixe é muito bom. É possível prevenir, Adri, para quem não é hipertenso, através da alimentação equilibrada, consumindo, né? Menos sal, menos açúcar, tudo. A gente consegue prevenir e evitar? Talvez ser um futuro hipertenso? Consegue, através da alimentação e através do seu controle de estresse. Hoje também se fala muito do ground, que é você colocar os pés na terra. Parece algo muito bobo, mas já tem inúmeros estudos que qualquer um pode ter acesso sobre os benefícios de você tirar os calçados do pé e pisar na terra e a questão da luz solar. Não é você só uma luzinha na janela, é você ter a presença da claridade, que também existem estudos no tratamento da depressão. Você pisar os pés na terra e você ter a luz solar pela manhã, é importante que seja pela manhã. Existem muitos estudos que estão sendo utilizados no tratamento de depressão. Tá certo, é isso aí. Vamos priorizar a nossa saúde. Adri, passa a rede social para o pessoal que quiser acessar mais conteúdos. Tomazine Adriana, THU. Obrigada, querida. Mais uma vez, até a próxima. Até a próxima.